Olá, eu sou Jonathan Vieira Contador, titular da Jovic Contabilidade. Hoje nós temos a honra de estar aqui com Cristina, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Obrigada pelo convite, Jonathan, de estar aqui presente para falar sobre o pôr de renda. Primeiro, nós estamos querendo fazer algumas colocações para os nossos amigos da TV Sudeste, uns esclarecimentos. A primeira colocação, Cristina, é a seguinte, como é aplicado o recurso que é destinado ao fundo e como é realizado esse repasse? Então, Jonathan, nós temos o fundo da Criança e Adolescente, nós temos uma conta, uma conta jurídica, é uma conta no Banestes, esse recurso que são feitos destinações do imposto de renda. Nós fazemos um edital de chamamento público, levando em consideração a Lei 3.019, que é de 2014, onde vem regulamentando o repasse dos recursos para as entidades não governamentais. Então, esses recursos, nós fazemos um chamamento público, lançamos um edital, onde as entidades cadastradas no Conselho da Criança e Adolescente e no Conselho da Assistência, eles apresentam os seus projetos, ele é analisado por uma equipe técnica do Conselho e a gente repassa o recurso via termo de parceria ou termo de fomento. Muito obrigada. Segunda pergunta, quais as entidades não governamentais que recebem esse repasse? Hoje nós temos seis entidades habilitadas a receber esse recurso, porém nós temos 11 instituições inscritas no Conselho da Criança e Adolescente, umas ainda aguardando a análise da comissão. A PAI, a Pestaloz, Crescer e Conviver, a Salva Mar, Pastoral do Menor, Cresce e Alegria, Crescer e Conviver, são duas instituições e mais outras que ainda vão receber recurso este ano. Cristina, eu quero aqui fazer uma colocação agora para os contadores, os contadores de Guarapari. Veja bem, ainda é possível você contribuir para essa instituição. Lá na declaração está chamado ECA, então eu vou traduzir, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como funciona? Vou repetir de uma forma bem rápida. Do que você paga, o contribuinte paga, usando o modelo completo, 3% você pode destinar para o ECA. Como são realizados os DARFs? Dois DARFs. Um vai para o governo federal e o outro vai para esse Estatuto da Criança e do Adolescente. E é muito importante a gente esclarecer também ao contribuinte que ele não pagará mais imposto por isso e nem terá a sua restituição diminuída. As pessoas às vezes têm preocupação de saber, ah, eu vou doar os 3%, vou tirar, estou tirando do meu bolso. Não. Se a pessoa tiver uma restituição para receber, esse dinheiro não é retirado da sua restituição. Esse dinheiro é retirado do imposto devido ao governo. E é importante a gente lembrar, Jônico, que esse recurso, ele ajuda as instituições a executar serviço sócio-assistencial, serviço para tratamento de vínculo dentro da instituição, da comunidade, que a gente sabe que o município não teria condição de assumir toda essa responsabilidade. Por isso nós temos as OSC, né, que é as organizações não governamentais, que fazem um papel muito importante no município. Como a Pai, a Pestaloz, a Salva Mar, a Crescer, a Cresce Alegria, enfim, são diversas entidades que estão de parabéns pelo trabalho desenvolvendo o município. E a gente, enquanto funcionário público, só temos que agradecer, porque sem vocês nós não conseguiríamos. E a gente pede, por favor, doem a sua... Doem não, né, destina o seu imposto de renda, porque não é uma doação, é uma destinação. Destina o seu imposto de renda ao Fundo da Criança e do Adolescente do município de Guarapari. É um fundo que, dentre os 78 municípios, é um dos que estão funcionando 100% da forma correta. Nós funcionamos de forma muito transparente. Quem quiser saber mais a respeito, pode ir lá na Secretaria e estar me procurando, ou na Sala dos Conselhos, que funciona na Rua São Antônio, número 141, ao lado da Legacia da Mulher. Lá funciona a Sala dos Conselhos, as reuniões acontecem duas vezes por mês, uma ordinária e outra ordinária. Quem quiser estar participando, você está convidado, está participando da reunião conosco, e são 12 conselheiros, né, sabendo que o Conselho, ele é paritário. Seis sociedade civil e seis poder público, que é feito através de eleição a cada dois anos. Nós queremos agora, concluindo, fazer um agradecimento ao nosso amigo Fabiano, o nosso administrador aí conhecido da TV Sudeste, por essa oportunidade, e a Cristina, por participar conosco aqui no escritório da Jovi Contabilidade. E mais uma vez, queremos dizer a você, contador, ela já explicou tudo, é fácil, na realidade você não vai pagar nada mais, simplesmente você vai fazer um repasse da parte que é do governo federal, que você já tem que pagar 3% para este Estatuto da Criança e do Adolescente. você não vai pagar nada mais por isso. Agora, o detalhe, Cristina já falou, estou falando, só pode ser até 30 de abril de 2019. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.